Eu agradeço ao vosso silêncio, por favor. Obrigado. E é com um imenso prazer, mais uma vez, que vou poder cantar a senhora Maria do Mundo. Minha mãe é um pobrezinho, não tem nada para dar, Tava beijos, coitadinha, e depois pôs-se a chumar. Tava beijos, coitadinha, e depois pôs-se a chumar. Tu é a chumar, tu é a chumar. Dois engraçados garotos foram sentar-se os marotos, Por sob a minha janela. E diz, disse eu nela, andas tão mal vestidinha. Ando sim, mas não é minha. Como vai te andar assim? A vida está tão feliz. Minha mãe é pobrezinha. A vida está tão feliz. Minha mãe é pobrezinha. ... Nunca tiveste sapatos, ela baixou-vos ganhados Olhentos divinhar, tu nunca tiveste nada Uma corda, uma corda para saltar o ar Para brincar muito amor, muitas mecas Minha mãezinha Tonecas, não tem nada para dar Minha mãezinha Tonecas, não tem nada para dar Gostaria de saber, porque nunca foste à escola A gente para pedir esbola, não precisa saber bem Então te vais comer Da casa de uma vizinha Vou volar de manhãzinha Na noite vou lá também E depois de um pouco, dá-me beijos, coitadinha Diga-me beijos, coitadinha Beijos, só apenas beijos Tu perdoa que te diga Se não enchem a tua vida Não devem matar os anjos Mas não sabem a suas mãos Têm outro paladar Sabem ao que se faz dar Muitos mais tempos Alimentos, minha mãe Tãocas, não tem nada E depois põe-se a chorar E depois põe-se a chorar Minha mãe dá-vos aos tempos E depois põe-se a chorar Aplausos 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 Obrigado.